Os desfiles em comemoração à libertação do Brasil de Portugal marcaram não somente a independência do país, mas relembraram as lutas que ainda persistem na busca pela liberdade. Acho que o país ainda tem muito a avançar, tem muito a fazer. Acho que a população precisa, na área social, nós precisamos retirar, investir ainda muito mais para retirar as pessoas da área da miséria, da pobreza, dar a elas uma condição de vida, de qualidade de vida melhor do que muitas delas ainda enfrentam. O que nós vivemos no dia 7 hoje, além de comemorar os avanços que nós já tivemos, também é momento de protesto, é momento de firmar posições em relação a determinadas bandeiras que ainda estão atrasadas, que ainda precisam melhorar, precisam avançar ainda muito mais. Aproximadamente 700 pessoas desfilaram. Além das escolas municipais e estaduais, que voltaram a participar da solenidade este ano, marcaram presença também, bandas de música, órgãos militares e entidades do município. Em um momento repleto de manifestações, datas como o 7 de setembro afloram ainda mais o patriotismo da população e a vontade de um Brasil melhor. Esse desfile está mostrando resgate ao amor à pátria, à independência, o bem comum, que é amar a nossa terra acima de tudo.